Estados Unidos atingiram hoje 600 mil mortes pela Covid. É o primeiro país a chegar a essa marca. Assunto para a nossa correspondente, Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite, bem-vinda. O que explica esse número, mesmo com mais de 145 milhões de pessoas imunizadas? Não sei se acertei o número dos imunizados, mas quero muito te ouvir. Conta, Heloísa. É isso, Monalisa, assusta. É um número que assusta, mas a gente tem que se lembrar de duas coisas. Primeiro, a vacinação começou quando os Estados Unidos já tinham mais de 300 mil mortes por Covid. E depois, o país subiu de 400 para 500 mil mortes em um mês, um dia mais, um dia menos. E de 500 para 600 foram quase quatro meses. Se em janeiro o país registrava 3 mil mortos por dia, agora são 375 óbitos por dia. É muito, é muito. Claro, a gente quer zero óbitos aqui e aí, em qualquer parte do mundo. Mas é uma queda que é indiscutível. Agora, 12 estados do país já tem 50% da população totalmente imunizada. Aqui no estado de Nova Iorque, o governador anunciou hoje que chegou à marca de 70% da população toda com pelo menos uma dose. Então, por isso, ele está eliminando todas as restrições impostas pela pandemia e vai também ter uma queima de fogos surpresa em várias cidades do estado. Inclusive, aqui em Manhattan, onde eu estou às 9 da noite, 10 da noite aí no Brasil para comemorar essa marca. Mas a vacinação continua, Monalisa. Mas a vacinação continua, Monalisa.